Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estivemos aqui em Oswaldo Cruz, esse trabalho maravilhoso. Nosso pastor Paz aqui implantou aqui em Oswaldo Cruz. Ele está segunda, terça, quinta e sexta. Só não está na quarta. E é maravilhoso fazer a obra de Deus. Então você que está aí ouvindo, se levante hoje. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de evangelizar. As almas estão perdidas aí fora. E a igreja tem esse poder de regenerar e restaurar as vidas que estão indo à beira do precipício. Amém? Deus abençoe. Está aqui o pastor hoje, Tiago Ramos, meu amigo, Tiago Menor. Que veio lá de Parada de Lucas, ajudar nesse trabalho. Amém, querido? Deus abençoe a todos. Glória a todos em nome de Jesus. Vamos pra cima. Isso é bom.